Seja bem-vindo a esse canal, peço que desde já dê o seu like, compartilhe esse canal com quem está precisando dessa meditação. Bom dia, que seja bem-vindo mais um lindo dia. Vamos tirar os próximos dez minutos para nos presentear com um momento de conexão. Conexão com a energia que existe dentro de nós. Vamos começar escolhendo uma posição confortável. Deixe os cotovelos relaxados, os ombros soltos e relaxados, o rosto relaxado, o maxilar solto e relaxado. Feche os olhos e aproveite esse momento para simplesmente se conectar com a sua respiração. Puxa o ar e solta. Inspire mais uma vez, puxando o ar suavemente. E solta. E vamos dar as boas-vindas a esse lindo dia. Esse dia que começa agora, para que a gente possa sentir que estamos vivos e que somos gratos por estarmos aqui, sendo capazes de respirar, de sentir que está na presença do sol. Isso. Aproveite esse dia. Acorde para esse dia. Sinta que a cada inspiração, a paz entra dentro do seu corpo. Você sente a calma e espera com muito amor e alegria a cada nova respiração. Você sente a compaixão a cada nova respiração. Você sente como essa respiração te enche de energia vital. Eu agradeço por ter esse tempo para se desconectar e se conectar a você mesmo. Se conectar a sua vibração, a sua frequência mais profunda que existe dentro de você. A frequência do amor, da liberdade, da alegria e da bondade. A frequência da compaixão que está dentro de você. Se permita, a partir de agora, a conexão. Inspira e expira. Inspira, segura e expira. Muito bem. Você está indo muito bem. Se permita se entregar mais profundamente nesse lindo estado de meditação, sentindo o seu corpo, sentindo os seus pés, as suas pernas, a sua mente e deixando ir embora tudo aquilo que não serve mais. deixando de lado um pouco as preocupações do dia a dia. Não precisa se preocupar com o que você vai fazer hoje. Simplesmente encontre a oportunidade de agradecer por esse momento, pela vida e abra o seu coração para essa meditação, para esse mergulho dentro do seu próprio coração. Sempre que você pegar a sua mente divagando, pensando no futuro ou relembrando o passado, volte para essa conexão com o seu coração. Inspira, segura e expira. Esse novo dia é um papel em branco para a sua mente. E a cada ação você vai escrevendo o seu dia. A cada pensamento você vai escrevendo o seu dia. Conduza esse dia para que te traga a paz e a oportunidade de começar de novo, respirando e acolhendo a energia desse dia. Que você possa renovar essa energia a cada dia. renovando renovando tudo o que está à sua volta, inspirando e sentindo a energia da sua respiração. É assim que você volta para o aqui e agora, nesse estado de presença e consciência. vamos introduzir um mantra para a nossa manhã e para manifestar e acolher energia positiva e de cura para nos guiar pelo dia que está por vir. Repetindo esse mantra mentalmente ou simplesmente usando ele para trazer a sua mente para o aqui e agora, para deixar de lado pensamentos de preocupação. Hoje é um lindo dia e uma linda oportunidade e eu estou exatamente onde eu preciso estar e confio na minha jornada. Hoje é um lindo dia e uma linda oportunidade e eu estou exatamente onde eu preciso estar e confio na minha jornada. Hoje é um lindo dia e uma linda oportunidade e eu estou exatamente onde eu preciso estar e confio na minha jornada. repita esse mantra mentalmente ou simplesmente curta esse momento com calma e conexão. Hoje é um lindo dia e uma nova oportunidade e eu estou exatamente onde eu preciso estar e confio na minha jornada. Isso. Continue a respirar tranquilamente e solte o poder desse mantra para todo o seu dia, para toda a sua semana. Como esse mantra fossem pontinhos de luz que vai banhar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. esses pontinhos de luz vão chegar em todos os desafios que você vai encarar durante o dia, durante a semana. Sempre que precisar, volte a esse vídeo e faça essa meditação e repita esse mantra quantas vezes forem necessários. agora é hora de voltar aos poucos lentamente você vai voltar a sua atenção ao seu corpo à sua respiração e inspira segura e expira mais uma vez inspira segura e expira e expira sinta a energia que vibra dentro de você que preenche o seu coração de luz positiva e radiante para continuar com o seu dia e lembrar a você mesmo que não importa o que aconteça no seu dia essa energia linda e calma está com você dentro do seu coração o tempo todo e você simplesmente tem que encontrar um momento para acalmar a sua mente respirar e se conectar com essa energia sempre que você precisar você pode voltar a essa sensação de calma você que manda na sua vida obrigada por estar aqui se reconectando com você que você tenha um lindo dia cheio de amor muita paz muita luz e se tiver difícil peça ajuda abraço fraterno curta esse vídeo compartilhe esse canal e até mais as as as